Geralmente quando era nível cinquenta, cinquenta e cinco, quarenta e cinco, quarenta e cinco, quarenta, dava dez de estrela e não tá dando. Tá dando mais duas estrelas do que... Eu achei só um estrela, mano. Não, mano, quando chega no dez, vinte, trinta, quarenta e cinquenta, tá ainda dando... Não tá dando dez, não. Ué, eu peguei o nível cinquenta hoje, deu duas estrelas. Tem trap do cara aqui, ó. Então o seu tá bugado, ô... Tu tá, né? Ué, mano, eu te mostro. Pelo lado, nível cinquenta, hoje eu peguei do cinquenta até o cinquenta e dois, só peguei duas estrelas. Uai, cara, que bruxaria é? Tem cara vindo, tem cara vindo, tem cara vindo, tem cara vindo. Ó, mano, só tô com aquela... Aquela escoberta do cachorrão lá, eu entendi. Ô, o cachorro é foda, né? Ô, Rick, 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 aqui, ó. Vai não, mano, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Eu vou tentar matar dois caras. Tá aí, tá aí. Vara comigo aqui, mano. Aí, abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre. Não, não, rapaz, 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 vai, abre, abre, abre. Socorro, socorro, socorro. Nossa, eu vou ver se sou uma transgenal. Test, 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 test. Pô, deixa eu recarregar minhas armas aqui, que esse saparigueiro tá bravo com a gente. Esse tá naquele lado? Ah, esse foi pegar o negócio, mano. Uh, fechou, trollou. Calma. Eu não sei cadê ele, velho. Ixi, acabou o material. Yes. Aqui, ó, mano, aqui, 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 ó. Tá na porta, tá na porta, aqui, ó, na porta, na porta, na porta. Ele tá bem aqui na porta, ó. Ele tá bem, mano. Ah, tava na puta, não é, finalizou. Espera que eu vou te subir, né, velho. Yes, eu tô. Boa. Ô, mano, cadê o Edvaldo? Ajuda ali, mano. Tem mais um cara ali, mano. Tomou. Ixi, mano. Bota o ferro, bota o ferro. Vou tentar reviver o líder. Ai, morri. Ô, Tênin, pega meu cartão. Eu peguei, peguei. Gabriel, me reviva aqui. Pegou? Peguei. Me revivais lá, Gabriel. Ô, tem dois caras aqui, na vida. Beleza, eu tô circulando eles aqui, Ed. Ele tá azul, velho. Correu, Ed. Tá azul na fogueira. Ô, tem um deles ali em mim, ó. É, Gabriel, acho que vai dar pra você reviver aí, não. Não vai. Não vai, não, pela sua palavra. Acho que não, tem que... Vai, vai reviver o cara. E aí, essa hora que a voz doida. Ué, vai, é só por aí. Não, não vai. Atira, 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 atira. O cara tá enchendo. Boa. Pegou ele? Pegou, pegou? Peguei. Peguei meu olho, cara. Aquele que é, ele tá voltando. Caralho, tô muito fodido de mim, velho. Onde tá o Gabriel, mano? Você tá revivendo aí, Gabriel? Tá, reviveu já. Beleza. Tá subindo. Ô, Ed, eu tenho um bandage aqui, mano. Ô, tô com uma baga de... Ué, essa merda só serve pra gastar baga de escopeta, velho. Tem uma dose aí, ou qualquer tática branca, sei lá. Nossa, eu tô com uma pump aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa, não está louco. Bora, 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 bora. Tem uma cadena tudo daqui, abre aí. Ó, eu e o Ed fez o limpo aqui, ó. E o Rick, né, cara. O Rick teve a participação dele aqui, ó. Ah! Ô, você acha a escopeta aí, se for tática branca, você pode falar, ó. Demorou. Dutou que aquela... Cachorrão. Cadê, mano? Ah! O Rick, vai lá. Vai juntar, vai juntar o Scott. Vai juntar o Scott. Oi, esse cachorro aí, ó. Ô, o Paulinho pegou a... O Paulinho pegou a manha desse cachorro aí, mano. Isso aí eu não dei conta de pegar, não. Mano, o negócio disso aqui, sabe o que é? Gastar bala de doze, mano. Ah, morri, 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 morri. Tem um cara atirando em mim. Tem um cara nas costas, Tani. Consegue marcar? Eu não vi da onde, eu só escutei os tiros. Eu também escutei os disparos vindo aqui do Helio, mas eu não vi a direção exato. E ainda... Ah, tá vindo aqui. Usou o Shadow Bomb, usou o Shadow Bomb. Onde que tá o Tove? Não. Fudeu, 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 fudeu. Tá no High Ground. Morri. É só um, Ed. Só um, só que eu tô sem doze. Não. Ele tá em cima, tá em cima ainda. Quase que eu morri também. Eu também quase que eu morri nessa merda aí, mano. Eu também. Vamo pra lá, vamo pra lá. Vamo subir lá, nós dois. Eu tô aqui. Boa, Henrique. Não, mas vamo... Ele tá em cima. Eu tô chegando, eu tô chegando. Aguenta aí, véi. Ah, não. Tá aqui. Boa. Da puta. O que é? É, é bolo. Teninho, tem shield aqui, mano. Pra todo mundo, eu acho. Não, não. Tem mais pra... Aí. Ó, mais dois shieldinho aqui, ó. Eu vou salvar o meio. Pô, tá de x de loot hoje, véi, mano. Ó, eu tava, véi. Pra lá, eu tava. Agora que eu peguei um escopeta, mano. Eita. Cadê o shield? Cadê o shield? Cadê o shield? Fica em casa, Guilherme. Eu vou dropei aí. Todo mundo pegou já, mano. Rodou. Não, não. Tranquilo. É assim mesmo. Não fez. Tá mal, Henrique. Não, mano. Não, gente. Tem cara caindo aqui. Tem cara caindo aqui. Ih, não. Tá longe. Tá longe. Rasguei. O outro aqui tem um. Tá aqui comigo. Tem um que caiu no Henrique, ó. Boa Henrique. Matei. 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 Tá demorando demais pra clicar, velho. Eu tenho um time aqui. Matei. 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 É tudo o time, galera. Ô, fica ligado que o time dele tá por aqui. Tá. Tá na Apex, eu acho. Tá vendo, tá vendo. Aqui, ó. Ele tá ali na praia. Eita, tá lá na Apex. Morri, morri, morri. Ô, tem um sniper lá que eu quero é sniper dele, hein. Vou lá buscar Ele morreu Só que eu não tenho material Tem que vir aqui Dropa um pouquinho de material pra mim Eu não sei se eu tiver Rick Eu tô com nada, nada, nada Bundão, bundão Tem muito carinho Matei um Matei um Tem 3 Tem 3 Eu tenho um chudinho aqui Oh, no Apex tem 3 Eu tô indo no Apex Eu tinha matado um Eu tô muito miado mano pra apretar Eu não tô com meu controle Mas tá muito ruim mano Cadê o seu Toninho? Eu tô aqui, debaixo da Apex Os cara vazou Os cara vazou mano Ah não, tem um ainda Não, vazaram, vazaram Tão indo pra 6 Eu tô com o meu 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 Os dois tá de... Com a skin lá Os outro milhão Vocês estão junto Vocês estão indo matar os cara mano Os cara tá bravo mano Eu tô é morto Baga isso de mão mano Nós não tem loot Boa, tá ali Embaixo lá Eu vou né Meu squad tá indo Eu vou né Tem que ser parte Eu tô fazendo o que eu tô indo Eu tava aqui trouxendo danos negros Eu tava aqui trouxendo danos negros Ah no fundo no fundo Onde? Tá de Barret Eu tô aqui tô É Tô Tô Não, avisei Avisei Foi mal Matei Boa Tem outro, tem outro Ele usou o jump Ele usou o vazar Ela usou o jump Só vamos Só vamos Caiu o quê? Ai ai Socorro, socorro, socorro Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo, cheguei Ah Ah, só tem um cara. Como que eu não consigo? Não parece maluco. Pega meu cartão. Cadê seu cartão? Oh, filho da régua. Consegue me reviver aí, não? Ah não, vocês estão com pouca vida. Oh, eu vou ter que vazar. Pega o jambi. Não sei o kit full. Vocês pegaram o cartão? Pegou, pegou. Peguei, peguei. Vou ter que usar o kit full. Eu tô com 8 de vida. Você não consegue me reviver aí, não, Rick? Não, mano. Não consigo, mano. Porque eu tava dando 1 de vida. Então, e tem um... Vira ou vir ainda? Oh, tem um vagabundo aqui, ó. É bem esse mesmo. É eu e o C, viu, mano? Bora, bora, bora. Você usa o... Eu não sei nada, velho. Eu tenho 10. Socorre, mano. Socorre. Qual a coisa você usa o kit full e vá... Você pula aí e depois você usa o vira vira. Você chega, você chega. Vem, 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 vem. Pô, mano. Tá com 100, porra. Nossa. Vem logo. Gastei dois pentes de bala no cara. Acertei um tiro de bala no cara. Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui tá o negócio, tá o Apex. Oh, tem um bandagem, velho. Só vende, Val. Só vende, Val. Só vende, Val. Oh, em cima, em cima, em cima tem, ó. Desce ali, ó. Cheguei, Gabriel. Cola aí, cola aí. Vamos esconder aqui, ó. Em cima da onde, em cima da onde? Ali, onde eu marquei, ó. Eu tenho, eu tenho quatro mini. Eu tenho dois mini. Valeu, Rick. Salvou demais, mano. Aqui, ó. Pra quem quiser, quatro. Valeu, valeu. De volta, cola aqui. Olha, ó. Olha o mini. Toma, toma. Que isso, velho. Esse squad aqui tá... Parceiro demais. Eu posso levar só. Pega metade. Não, 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 não. Eu preciso de bala de escopeta, mano. Como que é? Dropa o tijolo, pô, Divaldi. Eu dropei metade do tijolo, você pegou. Oh, bala de escopeta não. Preciso de bala de rifle e de sniper. De rifle. Sniper tá usando. Sniper. De rifle, vou dar ação. Pô, alguém pegou, você pegou. Eu, 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 eu. Eu vou te dar mais. Eu dropei, ó. Ó, 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 ó. Me atirou ele, me atirou ele. Derrubei um. Lindo. Eu vou ali pegar sniper dele ali, que eu acho que tem. Bé. O cara vazou mesmo, ué. Vazou, ué. Vazou, ué. Vai fazer o que, ué, moço? Não, mano, atira não. O que é que o cara vai fazer? Oh, Rick, você não fala desse jeito não, senão eu vou ficar me achando. Fala, nossa, eu jogo uma squad e os caras brabo. Que dia. Eu acho que ele soltava os dois. Tadinho, ué. Eu acho, pá, isso aí. Vou colar no Rick aqui que ele sabe o que que tá fazendo. Mas quando eu não quero é lá. O standing tá zero. Nossa, eu tô com muito pouco material. Nossa, ela não sobe. Tem uma máquina aqui, ó. Tem um jump. Podia ter um slurpee pra nós. Tem aquele novo lança granada. E tem um... Ele é bom. O cara vai tá por aqui. Ou. Safado. Qual que eu pego? Novo essa granada? Eu, eu acho que... Eu não gastei meus material tudo, velho. Eu acho que o pula-pula seria bom, cara. Ah, você falou, Deus. Você falou atrasado, hein? Foi mal, foi mal. Oh, vocês que eu tava atirando, velho? Não, foi um cara que apareceu. Foi. Foi aquele cara que ia pra andar no outro. Ahn. Eu não. Nossa, mano. Foram três que eu não passasse a ele. Nossa, aqui tinha fogueira, né mano? Será que tem fogueira aqui, não? Eu acho que tem uma fogueira aqui, não? Eu acho que tem uma dele, deve ter. É, eu acho que tem uma dele, deve ter. É, eu acho que tem uma dele, deve ter. Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Oh, se a gente tiver bala de lança granada. Oh, é os últimos ali, vamos descer? Derrubei, derrubei um ali, ó. Não, 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 vamos descer não, mano. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Bora, 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 bora. Oh, olha o avião. Não tô aí, velho. Acho que não é elas em cima não. Ué. Eu acho. Peguei. Boa. Peguei, peguei. Ué, mano, eu... Oh, tem uma barra aqui pra alguém. Oh, aceita, aceita. Eu peguei. Oh, eu peguei. Alguém tem shield? Eu peguei diante e fogueira. Oh, ali, ó. Ali no limite do cara tem uma barra. Eu queria só bala de lança granada. Oh, deixa essa barra aí pra mim. Dropa aí, Gabriel. Eu já tenho barra. Eu queria só shield. Alguém dropa shield pra mim? Dropa aí, Atalin. Dropa aí. E shield? Alguém tem shield? Oh, bala de lança eu tô usando. Eu tenho só duas. Oh, ninguém tem shieldinho? Tô, não tem. Não, mas... Oh, nós quatro contra três, hein. Tá? Tá bom. Eu achei que vocês... É nós contra um, Scott. Oh, os caras tá ali, ó. Vou tentar dar zoom pra... Boa. Eu vou mandar avião neles lá, ó. Eu tenho duas traps. Eu tenho jump e fogueira. Ai. Cadê eles, mano? Ó, eu vi um naquela casa ali, ó. Ó, descendo ali. Nossa, como que eu errei essa bala. Oh, pessoal, 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 pessoal. Eu tenho um diante. Cuidado de volta. Cuidado, 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 cuidado. Ah, tá brincando aqui, ó. Comigo aqui, ó. Oh, tá curando, tá curando. Lá onde eu morri, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Oh, onde eu morri, tá curando. Oh, outro jump, vem cá. Eu tenho um jump, eu tenho um jump. Eu tenho um jump. Aqui, ó. Eu tenho um cubo. Curou, curou, curou. Aí mesmo, Rick. Eu tô na boca. Eu tenho um prazer, eu tenho um prazer. Tinha que ganha... Henrique ganha, Henrique ganha. Ou, o cara... Não, nada aí. Um tiro, um tiro fez matar ele, véi. Um tiro. Ele vai morrer pela 6. Embaixo, Gabriel. Embaixo, Gabriel. Ah, ganhou? Aqui, ó. Olha ali, Gabriel. Aí, na sua frente, na sua frente. Só tem ele. O... O cara roxo é de... Olha isso, véi. Ele vai matar. Ô, Rick, por favor, não morre pra esse cara, não. Ô, Ed. Por favor. Mas ele tá indo aí, ó. Só lança, só lança que ele tem. Ele vai morrer no passeio. Ele vai morrer no lugar. Vai morrer no lugar. Ô, o cara healou, véi. Boa, Ed. Boa. Eu já ia. 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 Eu já ia...